Estamos de volta aqui com o Imprensados, com essa figura que é Nairon Barreto. E ele vai responder a pergunta de Adriano. Ele falou que ele tem uma noção diferente, um princípio diferente de o que é o sucesso e onde é o lar que todo mundo quer chegar. Qual é o seu lar, Nairon? É como eu te falei, hoje em dia já é mais fácil você chegar a um emissor de televisão. Então manda um vídeo para lá ou bota na internet, se isso agradar você com certeza vai terminar em alguma grande rede fazendo um trabalho. No meu caso não. Eu sempre procurei para não atormentar o meu espírito com alguns planejamentos, algumas perspectivas, porque o ser humano tem esse negócio de sonhar mais alto que ele. Eu sempre digo às pessoas, o meu sonho é maior do que dois dedos na minha cabeça. Porque se eu cair desse sonho, eu só ralo o pau da venta e o joelho. Entendeu? Sonho alto demais, termina você caindo e as fraturas são expostas, demora mais a assarar. Eu sou um cara realizado porque em todo o Brasil e até no exterior mesmo, as pessoas que são daqui, que moram lá, tem o material do Zé Lezinho. Quer dizer, a gente fica feliz porque as pessoas escutam, as pessoas veem todo canto que você chega. Rapaz, eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo, outro. Então já é uma coisa que foi construída no dia a dia. Não são nada, são 26 anos de estrada. Agora, sempre fiz isso na minha maneira de pensar. Não deixando que outras pessoas interferissem nessa maneira de construir tijolo por tijolo. É como eu te disse, eu fui para uma grande rede de televisão quando eu já tinha 10 anos de profissionalismo. Quando eu já tinha gravado uma campanha com mais de 500 VTs de comercial. Tanto é que quando eu cheguei lá, o VT do meu teste foi ao ar. E por que Zé Paraíba virou Zé Lezinho? O que foi que houve? Houve marketing ou foi confusão? Nós temos um irmão de São José de Piranhas com o nome de Zé Paraíba, grande sanfoneiro, instrumentista, radicado em São Paulo há bastante tempo. Só que Zé Paraíba vivia aqui, eu vivia aqui. E quando essas fitas começaram a pular as fronteiras, chegou a São Paulo. E ele me ligou, pedindo tal que eu olhasse, porque no show estavam pedindo para ele contar piada. Entendeu? E para mim, pela educação que meu pai me deu, e hierarquia é posto, eu jamais iria bater de frente. Até mesmo porque ele não tinha registrado, era só registrar. Aliás, você falou... Mas não é assim não. Você falou... Mas não é assim não, ainda sou do tempo que me levantar para dar o lugar aos mais velhos. Então você falou de educação. Você falou de educação do seu pai, e aí a gente foi vasculhando a sua vida e viu que você teve uma educação muito rígida, né? Tem até uma parte do seu show que você fala assim, do cipó de goiabeira, que tem aqueles nozinhos. Você fala assim... Japecanga, japecanga. Não, eu apoiei isso. Eu sei que você passou por aquilo com certeza, porque é aquela cara de quem passou, sentiu aquela dor. Mas sabe por que é? Eu queria saber dessa educação, como é que foi? Meu pai era um homem limitado, um homem que não teve muito estudo. Trabalhava para sustentar uma família com cinco filhos, e mais minha mãe. Então essa educação era uma educação rígida. Meu pai... Primeiro, eu nasci aqui, minha família é toda pernambucana, nós voltamos para Recife. O bairro, você imagina o bairro que eu fui morar, né? A gente morava em bairro difícil, que eu não tenho vergonha de dizer, lá a droga campeia. Inclusive perdi parente, perdi um primo, conta de drogas. É outro ponto que eu combato muito, entendeu? E eu vim em meu pai... Na época eu era criança, achava aquilo errado, sabe? De apanhar tanto. Mas com o passar do tempo, hoje eu só tenho a agradecer ao meu pai. Porque ele era limitado, ele não tinha conhecimento de como se educar. Já em relação aos meus filhos, nunca toquei, nem empurrei, nem bati em nenhum deles. Até mesmo porque eu vejo o mundo de outra forma, através da conversa, através do diálogo. Eu não sei se é impressão minha, mas quando você falou com o seu pai, seu olho lacrimejou um pouco. Aí eu pergunto, você é um cara que sorriu ou você é um cara que chora também? Em que momentos você chora? Muito. Muito. Eu choro com uma boa música, eu choro com saudade dos meus amigos, eu choro quando eu revejo as pessoas que eu amo, eu choro de saudade também dos entes queridos. Eu pensei que ele estava assim, que não, ele estava lembrando da dor da docipa. Eu choro também, chorava também a respeito, mas papai era desse jeito. Os três irmãos mais novos, que são paraibanos, de toda a nossa família, os três paraibanos, eu, meu irmão mais novo que trabalha comigo, e minha irmã que já mora na Suíça há mais de 30 anos. E era assim, quando eu chegava em casa, que fazia uma coisa errada, meu pai estava me esperando com a psicóloga, que era uma palmatória do sucupírio, por isso que lá em casa... Parece que tem um buraquinho que dá um chupão. É, por isso que eu fiquei assim, meia perreado do juiz, era cacete. Qual é a diferença de Zé Lezin para Nairon Barreto? Muito pouca. É? Muito pouca. Eu acho que eu fiz desse personagem aquilo que eu gostaria de ser. Tá certo? Brincalhão, mais amigo, porque eu tenho, como Nairon Barreto, eu tenho uma formação política muito forte, sabe? Muito radical, e às vezes isso magoa as pessoas lá fora e tal. Nairon, mas me diz uma coisa... Eu estou até procurando corrigir isso. Mas as pessoas não estão sempre... Não é muito chato quando está todo mundo sempre esperando que você as faça rir, que você... Quando muitas vezes você mesmo está ferido, você mesmo está com algum problema, você mesmo não está muito afim, você não está para riso e assim... E tem sempre a expectativa. Nesses momentos você fica em casa? Olha, eu não gosto de ficar em casa. Mas não é aborrecido estar sempre? Alguém chega e fala... Ei, me conta uma piada. É aí onde eu formo meus textos. Porque existe um personagem que é feito seu lunga. Seu Miro? Seu Miro. Foi inspirado em seu pai? Seu Miro foi inspirado em mim. Porque o que eu dou de fora... Vicente, meu Deus. Vicente e seu Miro, sabe? É porque... Como é que você construiu esse povo? Rapaz, a gente vai vendo no cotidiano pelo seguinte. Eu detesto pergunta besta. Tu dá rela no povo na rua assim? Eu cheguei em restaurante, eu dou rela, os meninos morrem de rir. Só que o pessoal me conhece, já sabe que aquilo ali... Leva um na brincadeira. Então é até bom, né? Porque não fica o crédito que eu sou mal. Não é. Eu cheguei no restaurante. Estou aí a minha esposa. Chega o gaçom. Estão à mesa. Mesa para dois. Eu digo, você está vendo mais alguém fora eu e ela? Não. Eu digo, então é para dois, meu amigo. Aí o cara já bota para rir isso e aquilo e aquilo outro. Minha mulher em casa. Chuva e essas últimas chuvas. Eu pego o guarda-chuva para entrar no carro e abro. Quando vou sair, vai sair nessa chuva. Aí eu fechei e disse, não, vou deixar para sair na outra. Aí joguei para casa. Então, eu acho que é o seguinte. Por que existe essa identidade das pessoas com o Miro, com o Vicente, com o próprio Zé Lezinho? Porque todos nós temos um pouquinho desses personagens. Eu acho que Deus me deu o dom e me ajudou a compor esses personagens. Porque ele é um pouco do cotidiano da vida de cada um. Você foi alguma outra coisa na vida, a não ser isso que você é hoje, comediante, piadista, humorista? Não. Ou já pensou ser, não? Não. Rapaz, é o seguinte. Esse negócio de você ser uma coisa e pensar ser outra, você não é feliz. Eu só penso ser isso. Já tive a oportunidade de ser outras coisas. Mas qual é a outra coisa que eu quero ser? Nada. Nairon, você... Ah, tá bom demais, tá bom não? Tá bom demais. Você conseguiu... Vai arranjar emprego para outro. Você conseguiu hoje um status em que lhe permite rejeitar convites de show que são roubados em termos financeiros. Aí a gente vai entrar naquela história de Campina Grande, naquele negócio. Você acha que tem um desrespeito muito grande nessa diferença de tratamento entre os grandes shows e artistas nacionais que vêm, levam a fortuna à vista, antes de subir no palco, e os locais que são libriados, alguns passam dois, três, quatro anos. Você acha que você é um privilegiado porque você conseguiu o status de só subo no palco se eu for pago antecipadamente, e outros coitados não têm essa prerrogativa, são obrigados a subir de qualquer jeito? Vanja, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu já vi praticamente de tudo nesse tempo de profissionalismo, e o que acontece é o seguinte, fazer hoje para receber depois. É complicado. Complicado, porque para receber... Jornalista é muito vítima de dinheiro. Você teve medo do cheque da Prefeitura de Campina Grande não ter fundo? O meu problema não é deixar de ter ou não ter fundo. O problema todinho é o seguinte, eu só subo se tiver com dinheiro no bolso, independente de ser Campina Grande, João Pessoa, qualquer empresa. E outra coisa... E eles sabiam disso? Claro, foi combinado antes com a pessoa que estava fazendo o contrato comigo, e essa pessoa no telefone me falou, e disse, olha, eu avisei a eles que você não sobe sem o dinheiro. E o que ele tinha me passado, ele disse, olha, o dinheiro só vai sair amanhã, porque o prefeito tem que assinar o cheque e tal. Que isso, eu já deixei para lá, na época eu estava até muito exaltado, quero pedir desculpa, aquelas pessoas que se ofenderam, e chegaram até a dizer, ah, isso é falta de consideração. E eu gostaria de dizer que meus filhos já deixaram de ir com a minha consideração, foi um pouco de tempo. Eu ouvi muita gente dizer, é bem feito, para ele deixar de falar de João Pessoa, e dizer que Campina Grande é que é boa. Eu ouvi essa piada aí. Eu acho que essa... Eu acho, Hélio, que é esse negócio. Campina Grande, eu tenho uma série de amigos lá, gente bacana, e em João Pessoa eu tenho irmãos também. Eu estou brigando sempre com João Pessoa, estou brigando com Campina Grande, para você ver. Campina Grande, você quer falar, já que você disse que eu falei tanto de João, João Pessoa, não falei tanto, muito pelo contrário. Aqui eu estou sempre alerta, sempre de olhos abertos. O meu problema maior é o seguinte, é as pessoas me procurarem no dia a dia, no meio da rua, para vir emprestar suas queixas, como se eu fosse o ouvidor do Estado da Paraíba. Porque não é brincadeira. Porque o pessoal está rendido. O cara arranja um emprego por filho de 500, quanto numa prefeitura ou num Estado, cala a família toda. O cara não pode falar, porque senão bota o menino para fora. Senão, não sei o quê. Então é rendido. E eu não me permito isso. Se meus filhos quiserem trabalhar, vão. Agora minha voz ninguém tira. Então o que acontece? Essa semana chegou um cara do corpo de bombeiro. Zé, quando tu for na televisão, liga lá, eu digo o que foi. Você trabalha aqui nas ambulâncias. Trabalha aqui nas ambulâncias. A ambulância fica presa, a maca fica presa com pacientes dentro do trauma. E a gente não pode sair, porque não tem maca. Se eu for dizer isso na televisão, como eu estou falando, gera animosidade. Ninguém quer ouvir coisas que lhe doem, coisas que estão erradas. Ninguém quer ouvir. E isso, já me saturei, os caras vêm me dizer, um juiz chegar para mim. Um juiz. Zé, antes a gente aqui no tribunal, cada juiz tinha um oficial de justiça, que era o certo. Eu digo, e agora? Isso é um por andar. Eu estava fazendo uma sessão, entrou uma mulher. Olha a tapioca, eu tive que parar. Por que esse juiz veio falar para mim? Ele não foi na rádio, ele não fez denúncia. Um homem que tem força externa. Por que o bombeiro não fez isso? Os médicos que chegam se lamentando. E eu não quero saber qual é o partido, nem quem é, não, bicho. Não quero saber. Você acha que é justiça o que estão fazendo com os médicos do Brasil? Você vai trazer médico de fora para atender gente nos corredores? Mas não é melhor do que não ter médico, não? O quê? Não é melhor do que não ter médico? Aí você se conforma com isso? Eu me conformo. Eu prefiro ter o médico que me salve. O médico está atendendo no chão. Qual o problema? É melhor do que não ter. É melhor para você. Não. Melhor para você porque você não sabe quanto custou para o médico se formar. Não, eu tenho um plano de saúde, eu não preciso de... Agora o cara que está lá em Serraria, tendo um infarto e não ter o médico, aí esse está lascado. Mas antes dele não ter médico, ele não tem hospital, cara. Não, lá tem hospital e não tem médico. Mas funciona o hospital? Tem município. Funciona? São Bento está oferecendo salário para médico de 15 mil reais, não aparece um. Claro, agora o cara não quer ir. Não, não é mais. O cara não quer ir. Isso. E essa história de não traga médico de Cuba, porque é o idioma, e o médico sem fronteira, que sai da Paraíba e vai para Tcheco, e resolve. Isso é outro... Olha, isso é outro problema. Eu vou lhe dizer... É porque você tem plano de saúde e onde você chegar é bem atendido. Eu quero ver o cara que está lascado no interior, cara. Vamos voltar agora na questão. Não, Vangê, deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Eu saio do meio, porque se for dar uma... Vai rolar para o pênis. Deixa eu só concluir. Olha, se a gente for falar, todos os lados, esse lado que você disse está certo, o lado que eu te disse, eu tenho uma convicção que está certa, pelo seguinte, nós estamos em uma estrutura falida. em uma estrutura falida. Primeiro, quem estuda na área de saúde e que paga um livro chamado Sobota, olha o nome, Sobota. Não tira nada, né? O pai de família que faz o filho um estudante de medicina, Sobota. O livro é de R$ 1.800 para cima. Fora esses livros que eles têm que pagar, as universidades são caríssimas. E o que é que acontece? Termina o curso e o cara vai fazer uma consulta pelo SUS, custa R$ 10. Calma. Isso não é nada. Um profissional leva esse tempo todo para se formar. Você é um profissional de saúde, vai atender num hospital que não tem soro, não tem remédio, não tem nada. Esse paciente, independente, independente de qualquer problema, ele é alérgico anestésico. Aí foi, teve um choque anafilático. Aí é caçado o teu diploma. O que é que tu tem a ver com isso? E o professor que é tão importante e ganha R$ 1.000, R$ 600, R$ 800? Também, também, basta lá. Basta lá. Eu quero voltar agora, porque assim, com esta incorporação de Nairon Barreto defendendo a classe médica brasileira, a gente vai encerrando agora mais um preençado. Lembrando que o programa vai ao ar todas as noites das de segunda-feira na RTV, no seu canal 27. Eu pensei que ia ser um ministério em horários alternativos. Não, 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 E também vai ao ar pelo site www.portal.com.br Está recebendo uma peinha por aí e já contou o programa. Toda vez é assim. Não, pelo menos não pode mais nadinha. Pode mais nada, filha. A gente tirou o que ela queres. Está aparecendo os caracteres que eu não acredito. Ele não contou uma piada. Exato. O jeito, não, pelo menos. Começaram a ver com o Marinho Barreto. Esqueceu, Vizé, né?